Tá aqui um homem que trabalha com enxovar. Você tá vendo que enxovar é coisa de homem também? É, os homens estão caprichando. Agora me diz uma coisa, você como homem, responde. Não é gostoso você chegar em casa e ver uma casa, um dormitório muito bem arrumado, uma cama caprichosa, você não gosta? Olha, é muito gostoso você chegar em casa, é muito gratificante ter um lugarzinho assim, um cantinho todo especial e bonito. É verdade, as toalhas, felpudas, né? Então, tá vendo? Precisa caprichar, gente. Olha, aqui na Casa Grande, enxovar, você pode bordar, você compra, eles bordam e não cobram nada, é de graça, né? É presente de vocês? Beleza, gente, vem pra cá. Você que tá procurando presente pra sua mãe, olha só, olha que mimo. Você pode bordar, um dizer aí bonito pra sua mãe, eu te amo, né? Vem pra cá, comprou, eles vão bordar e não vão te cobrar nada. Olha aqui, ó, parabéns mamãe, te adoro mamãe, mamãe te amo. Olha só que beleza, lembra minha infância isso. Aqui, olha, panos de copa da Karsten, você leva três, né, nesse kit, saindo quanto? Três de quatro reais, tá? E pode bordar, você compra, eles bordam pra você e não cobram nada. Aqui você... Inclusive, os bordados, Cris, pra uma linha grande, pra academias, spas, restaurantes, clubes... Ah, isso é legal, hotéis, hotéis também, eles fazem, você compra, eles vão fazer... Estética, tudo, nós estamos bordando pra todo mundo. Legal, aqui, olha, tapete, deslor, modelo extra, um e meio por dois, saindo quanto? Apenas três parcelas de 15,90. Deixa eu mostrar aqui, ó, tem várias estampas, hein, três parcelas de 15,90 reais aqui na Casa Grande em Chovais. E agora, cobertor Paraíba, de casal, olha só que beleza essa cor aqui, por três parcelinhas de 14 reais. É uma loja completinha, com atendimento personalizado, vindo pra cá, você vai comprar, vai ter uma pessoa que vai levar os pacotes pra você até o estacionamento. Tem estacionamento gratuito, tem um atendimento personalizado, trabalha com produtos importados, as melhores marcas do mercado, você encontra aqui na Casa Grande em Chovais. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado, das 8h às 14h. Endereço de vocês, Carlos? Rua Maria Marcolina, 650, o nosso telefone é 66938941. São duas lojas, no 650 e no 348 também. O estacionamento, na mesma rua, no número 591, gratuito. O telefone, ele já repetiu, é só correr. Vem.